Música 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 Eu fiquei tão triste, eu fiquei tão triste naquele chão Porque soube, você não veio, não alegra meu coração Isso não me viu, a noite inteira entrei do céu De amor perdido, coração querido, meu bem-vém De amor perdido, coração querido, meu bem-vém Agora minha coisa, vamos embora, meu bem-vém Eu não chego Vamos embora, vamos embora, vamos embora Acertar mais de novo, que São João mandou Eu não tenho alegria Só é porque eu não venho, só é porque eu não venho Tanto esse dia, na meia, na meia, na meia Tem tanta fogueira, tem tanto balanço Tem tanta brinqueira, todo mundo ferreiro, tem no abenço Eu sei o homem, não sei o homem, não sei o homem, não sei o homem, eu não tenho alegria Só é porque eu não venho, só é porque eu não tenho alegria Só é porque eu não venho, só é porque eu não venho, não sei o homem, eu não tenho alegria Eu não venho, só é porque eu não venho, só é porque eu não venho No mundo da ordeira, na noite de pó Pé e chão, chão e pó Cianoclo, estrela, cingado, voa, rebote Paixão, acessa com o rosto Do sol, no mundo da ordeira, na noite de pó Pé e chão, chão e pó Cia-lo como que mas pra rua fecar com a coxa Paixão naрывa covado dos sonhos a diálogo Cria-la de excuses Amor o acesso nessas palestras no que não é E torre soldado e verdadeiro Amor oh quando chega passar reto com balão Pula o meu balão Dá-lhe o sistema desse lugar Autombrilhô O povo não morra, ninguém do povo Olha, Antônio, o povo não se derrota Aqui eu vou que não, não é, não é, não é Leva mais, não é, não é, não é, não é Se eu paro aqui, aqui, Maria, bem-estar Direto que você morra, ninguém doonton O povo não se derrota Aqui vida, não é, não é, não é, não é, não é É bom, é bom, já mostrou que é bom, já mostrou que é bom, beleza É bom, é bom, já mostrou que é bom, já mostrou que é bom, já mostrou que é bom E o vaqueiro, o arredentor da pista, isso é cabalosa, quando chega na paixada é rupo bocha, assim é vaquejada, assim é meu certo E o vaqueiro, o arredentor da pista, isso é cabalosa, quando chega na paixada é rupo bocha, assim é vaquejada, assim é meu certo É bom, já mostrou que 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 é bom, já mostrou Olha ele, tá bonzinho? Olha o ladinho! Olha ele! Olha o ladinho! 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 E me levar o toalho e o seu Não vai a toalha de mar E desligar a minha chave Não vai a toalha de mar E desligar a minha chave E pra completar Tirar o meu sangue Já não sei mais o que fazer Não posso mais viver assim E pra completar Tirar o meu sangue Já não sei mais o que fazer Não posso mais viver assim E pra completar E desligar a minha chave Já não sei mais o que fazer Tirar o meu sangue E pra completar Tirar o meu sangue Aqui é só sandália Quem quiser sua sandália é só vir aqui em Célio, Variedade, em Arara, nossa querida Paraíba, olha, para crianças Hoje está em promoção 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 Nós dois, a gente, contra meu morral, nunca vi coisa melhor, eu amo o meu filho Aí você, amor, mamãe, amor do meu bebê, amor do meu bebê, amor do meu Pra gente ver se você gostar de tudo Aí você, amor, mamãe, amor do meu bebê, amor do meu bebê, amor do meu bebê, amor do meu bebê E a gente ver se você gostar de tudo, eu quero saber Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E aí 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 Manda uma capinha rosa aí nisso, cara, todo. Isso não é à toa, tô favorito, não. Bora, que vai chegar! Outra hora eu quero falar com você. É aqui o nosso amigo Luiz, um abraço aí, Luiz, pro pessoal. Pessoal lá de São Paulo, um abraço aqui, uma picadinha, vai. E um abraço pra esposa, né? Um abraço, Camila Maldina, que são todos amigos de São Paulo. Valeu! E um abraço, Camila Maldina, que é um abraço. E não me faz a lembrança, eu sou um doutor de saco E agora que eu sou grande, me mandei de crião Acho muito bonitinho, acho a doce não me ama